Parabéns Juninho, parabéns Salun, pelo menos tiveram hombridade de se posicionar, porque o que vocês disseram nesta última segunda-feira pode levar o campeonato brasileiro por água abaixo, principalmente se tratando do Vasco da Gama. A Operação Salva Vasco, como foi dita pelo próprio presidente da SAF do América, Marcos Salun, nesta tarde de sexta-feira caiu por terra. Pois o Juninho, o meio-campo do próprio América Mineiro, que disse em uma entrevista coletiva após a partida desta última segunda-feira que o Vasco não cairia, até por um esquema de arbitragem, hoje a TV Bandeirantes fez questão de pedir desculpas, tanto em nome dele, quanto também em nome do próprio presidente Marcos Salun. O mesmo deixou bem claro que os dois, após analisar as imagens, viram que realmente estavam bastante equivocados. Volto a repetir, pelo menos tiveram a hombridade de se posicionar e dar um pedido de desculpas, o mínimo que poderia ser feito, porque volto a repetir, o posicionamento de vocês pode sim prejudicar o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Não à toa, ontem, após todo esse rebuliço causado por vocês do América Mineiro, o Santos se encontrou com a comissão de arbitragem da CBF aqui no Rio de Janeiro. Uma reunião para falar da partida deste próximo domingo contra a equipe do Vasco na Vila Belmiro. Um jogo decisivo, e antes da decisão, perdão, há um encontro entre Santos e a arbitragem. Por quê? Ficam-se as dúvidas, ficam-se os questionamentos. A gente vai falar, é claro, sobre isso aqui neste Fala Gigante. Além dessas, muitas outras informações, falar, é claro, sobre a partida deste próximo domingo contra a equipe do Santos. Um jogo decisivo para os gigantes da colina, dia de treino intenso no CT, Moacir Barbosa, visando esse clássico do futebol brasileiro e muitas outras novidades. É um Fala Gigante, agitadíssimo, movimentado, que você, como bom torcedor vascaíno, jamais poderá perder. Porém, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do Torcedor Vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscrever-se, aperte nela e venha fazer parte da nossa família. O canal do Gigante Vasco conta muito mesmo com o seu apoio e com a sua ajuda no nosso canal. Então, é claro, você que está aí e ainda não é um inscrito, já se inscreva. Estamos aí na meta de chegar à marca dos 111 mil inscritos e nesse momento faltam menos de 70 pessoas. Vamos chegar a essa marca ainda hoje, é rápida, é fácil, vá aí e se inscreva aqui embaixo. Além disso, é claro, ative o seu sininho de notificação e não saia desse vídeo sem deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é completamente fundamental para o crescimento do nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Mas, vambora, né? Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, porque, meus amigos, o clima é tenso. O clima é tenso dentro e fora de campo. O clima é tenso quando se relaciona a preparação para a parte desse próximo domingo contra a equipe do Santos, quanto também quando se relaciona a arbitragem e toda essa polêmica que cerca o Vasco da Gama com relação a essa nova operação salva Vasco dita pela América Mineiro. Porém, nós que somos vascaínos, que colocamos essa cruz de malta no peito diariamente, sabemos muito bem que não há uma operação salva Vasco, porém sim uma operação rebaixa Vasco. E essa operação é vista através de vários posicionamentos, através de um mandato em que fecha São Januário por quatro meses, ou aliás, três meses, a partir de posicionamentos como, por exemplo, do STJD, que após o Vasco ter cumprido quatro jogos de suspensão, há tentativa de punir o Vasco da Gama com mais duas partidas e, ainda bem, uma tentativa que não foi para frente. Além disso, também, outros posicionamentos, como, por exemplo, expulsões durante a temporada, erros de arbitragem. O Vasco já foi quatro vezes até a CBF realizar reclamações formais por erros que já aconteceram nestas rodadas de Campeonato Brasileiro. E não para por aí, torcedor. Como, por exemplo, a gente olha para os adversários do Vasco, como o próprio Santos, que está hoje com um efeito suspensivo. A Vila Belmiro está punida, não pode ser utilizada, mas o Santos conseguiu, com um efeito suspensivo, a liberação da Vila para essa partida do próximo domingo contra a equipe do Vasco da Gama. A gente vê, a partir disso também, posicionamentos, como, por exemplo, da senhora CBF, que após cinco rodadas, o Vasco ter ido até a mesma CBF reclamar de uma arbitragem do Daronco, coloca o mesmo Anderson Daronco para apitar o Vasco da Gama e o Santos na Vila Belmiro. Um jogo desse tamanho, um jogo tão decisivo. Então, são problemas que deixam o torcedor vascaíno preocupadíssimo com relação a esse jogo do próximo domingo, mas também com relação ao restante do Campeonato Brasileiro. Porque sabemos muito bem que não há uma operação salva Vasco, há uma operação rebaixa Vasco. Essa é a verdadeira operação. E olha, meus amigos, essa toda história surgiu após a última segunda-feira, após o meio-campo Juninho, da América Mineira, em uma entrevista coletiva após o jogo, falar, entrevista coletiva não, é uma entrevista ali na beirada do campo, falar que o Vasco não iria cair. Segundo o meio-campo Juninho, o Vasco não cairia por um favorecimento externo, pelo fato do Vasco ser um clube grande, e exatamente por esse motivo o Vasco não cairia, segundo a divisão. Para vocês relembrarem um pouquinho, dê uma olhada aí nas palavras do meio-campo da América Mineira, Juninho, e depois voltem aqui para a gente comentar o que esse mesmo meia falou agora há pouco sobre a questão envolvendo as suas palavras após a partida. Parabeniza a torcida do Vasco que veio e fez uma grande festa, mas você pode ter certeza que o Vasco não cai não. O Vasco não vai cair não, por tudo que estão fazendo. Lógico que eu tenho que tomar cuidado nas minhas falas aqui, mas não pode fazer isso, não pode fazer isso. Poxa, o que o Abad fez aqui hoje não pode fazer não. Então a gente fica chateado. Não quero tirar o mérito da equipe do Vasco, não quero também tirar os erros da nossa equipe durante a temporada, mas é muito fácil tirar o Vasco do que tirar o América. E é isso que vão fazer. Você pode ter certeza que se os caras tiver que criar algo, ou fazer algo para tirar, vai tirar o Vasco. E se é certo, todo mundo sabe do futebol brasileiro. Todo mundo. Então a gente tem que tomar cuidado no jogo e também não dar essas margens para que aconteça um lance como esse. Então é isso. Parabéns para o Vasco, a torcida que fez uma grande festa. Mas é isso, o Vasco não cai. Então, meus amigos, como vocês viram aí, o Juninho falou com duras palavras e, olha, com todo respeito, com palavras até mesmo sem nenhum tipo de sentido, reclamou com relação à arbitragem de Ramon Abate Abel. E fica nítido que o lance do Maidana em cima do Paulo Veguete, é claro, era para uma expulsão. Uma cotovelada na cara do jogador argentino, sem nexo nenhum, numa jogada na lateral de campo, na frente do Bandeira, e em que o próprio Bandeira não viu. Isso é a maior loucura, mas enfim, era um lance para a expulsão, não justifica. E o Juninho falou besteira. E pelo menos o mesmo teve hombridade. E após ver o que ele havia falado, nessa parte da tarde de hoje, do programa Donos da Bola da Bandeirante, falar sobre essa situação e pedir desculpa. Ele faz esse pedido de desculpas ao ápito da partida, deixou bem claro que se equivocou. E ainda também em nome do Marcos Salum, que é o presidente do América Mineiro, o presidente da SAF do América, também deixa bem claro que, ao se encontrar com ele, nesses últimos dias, no CT do América Mineiro, o próprio presidente Marcos Salum reconhece que realmente também errou falar sobre essa operação salva Vasco. Porque além do Juninho ter falado que o Vasco não cairia por um favorecimento externo, o Marcos Salum, que é o presidente da América, também disse que há uma operação salva Vasco. E o Felipe Azevedo, do meio campo da América, disse que não era um lance para a expulsão, pois o futebol se joga com o braço. Então foi loucura atrás de loucura dos profissionais da América. Mas, pelo menos, em uma entrevista à TV Bandeirante, nestas últimas horas, o Juninho teve o reconhecimento e pediu desculpas. E, é claro, para finalizar todo esse contexto e fechar de vez toda essa polêmica envolvendo o Vasco, América, arbitragem, uma operação criada, inventada pelo América Mineiro, salva Vasco, dê uma olhada aí nas palavras do meio campo Juninho, do Clube de Minas Gerais. Então, assim, o primeiro erro meu está aí. Quando um especialista vem e fala, não, o Álvaro, ele tomou a decisão certa na maioria das jogadas, ou em todas as jogadas que foram analisadas, eu não sei. Então, o primeiro erro é aí, e é onde que eu quero começar aqui, pedindo desculpas até para o Ramon, para o hábito do jogo. Talvez também se sentiu ofendido ali. E eu venho aqui pedir desculpas, como eu falei aqui, eu me equivoquei, me precipitei em expor um pensamento, um sentimento meu, sem basear em nada. E justamente no período que a gente vive no futebol, cara, de uma perda de credibilidade, até pelos escândalos. Agora a gente está passando pela manipulação de resultados, jogadores são mancartã. Então, todo lance que você faz, tem uma dúvida sobre aquilo. Será que não foi uma aposta? Há um tempo atrás, teve outros escândalos, em outras áreas também. Então, nós, como protagonistas, nós que estamos dentro do esporte, dentro do futebol, o que a gente tem que fazer é retomar a confiança no nosso futebol, no nosso esporte, e o amor também dessas crianças que têm sonhos em se tornar um jogador. E a minha fala, ela vem totalmente contra isso que eu estou te falando. Ela vem num teor de desconstruir tudo isso aqui que eu prego, que, poxa, eu quero ser um bom exemplo, eu quero retomar essa credibilidade no futebol que está se perdendo, essa dúvida sobre tudo. Então, é isso. Eu falei algo, eu não estou aqui, essa declaração minha aqui, é porque eu quero que entendam bem que não é para fugir das consequências de uma fala precipitada minha, até porque eu acho que quem erra tem que pagar pelo erro e eu estou aqui para enfrentar como eu sempre faço em minha vida. Só que, cara, você me conhecendo e sobre aquilo, cara, que eu prezo demais na minha vida, sobre uma vida que eu levo, aquilo que eu prego diariamente, aquilo que eu tenho, tento viver, eu acho que era necessário eu vir aqui porque isso está tirando a minha paz porque eu me conheço, eu sei quem eu sou, e eu precisava vir aqui e me retratar com essas pessoas que se sentiram ofendidas. É, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, Juninho, pelo menos, teve a hombridade de pedir desculpas após toda essa polêmica envolvendo o meio campo do América Mineiro. É agora esperar que todo esse acontecimento, tudo o que foi dito, não possa prejudicar o Vasco da Gama nesse próximo domingo na partida contra a equipe do Santos. Está animado, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E falando, inclusive, em Vasco da Gama e Santos, uma informação importantíssima aqui. Havia uma certa preocupação por parte da torcida vascaíno com relação ao meio campo Paulinho Paula. A gente informou a vocês nesses últimos dias que o meio campo, infelizmente, atuou na partida desta última segunda-feira contra a equipe do América Mineira, inclusive com uma virose. Ele vinha passando por um quadro de virose, atuou até com algumas dores, estava medicado, atuou medicado, e mesmo assim durante todos os 90 minutos, mas não conseguiu entregar 100%. Para quem viu os jogos do Vasco contra a Coritiba e Fluminense, ficou nítido que o Paulinho não entregou tudo o que pode no jogo contra o América Mineira, exatamente por esse quadro de virose que o atleta acabou tendo. Mas mesmo diante disso, a informação que tivemos aqui e iremos trazer a vocês é que o Paulinho já está 100% recuperado. O atleta já está 100%, treina normalmente e vai para o jogo contra a equipe do Santos. Contra o América, de fato, ele atuou no sacrifício e que foi bastante prejudicial para a equipe do Vasco a gente sentir essa ausência do Paulinho no nosso meio campo no sistema tático. Mas para o jogo contra o Santos, o atleta não tem mais nada e vai com tudo para enfrentar o clube paulista. Então, o Paulinho está recuperado. E falando, inclusive, em jogador recuperado, a gente tem que falar aqui sobre Jair, né, Vascaína? Porque, meus amigos, Jair recuperou a confiança pelo menos após a atuação desta última segunda-feira na vitória diante do América Mineiro. Jair, que é um jogador muito contestado pelo torcedor vascaíno e acredito em si que nem uma contestação em si. Porém, o vascaíno, de fato, ele tem um sentimento de... Como eu posso tratar aqui a vocês com a palavra correta? Um sentimento de... Não vou conseguir especificar em uma palavra. Mas o sentimento de tipo, caraca, a gente confiou tanto nesse cara, a gente tinha colocado tanta esperança em cima desse jogador, ele não está entregando. Esse é o melhor sentimento. Não é um sentimento de raiva, não é um sentimento de tristeza, não é um sentimento assim de, cara, que jogador ruim. É um sentimento do tipo, a gente esperou tanto do Jair, ele não está entregando. Esse é o sentimento do torcedor vascaíno. O Jair foi titular durante todo o ano com o Barbieri e com o William Batista. Foi titular nos dois primeiros jogos com o Ramon Rio Dias nas duas derrotas contra Atlético e Cruzeiro. E após essas duas derrotas o Jair foi barrado. O Jair não ganhou mais a posição titular, entrou naquele jogo contra o Bahia, perdeu um gol na cara e foi expulso, ou seja, chegou ao seu ápice negativo com a camisa do Vasco e virou a chave de um jogo onde ele foi entrou no segundo tempo, perdeu um gol e foi expulso. Ele entrou também na segunda etapa nesta última segunda-feira contra o América Mineiro e marcou o gol. Ou seja, recuperou-se. A confiança dele tem convicção que está recuperada. Jair conhece a pelota, Jair sabe da bola. Jair não foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil sendo titular com a camisa do Atlético Mineiro à toa, meus amigos. Bola ele tem, futebol ele conhece, habilidade não falta para o volante cruzbaltino, mas havia uma falta de confiança. E assim como aconteceu com o Zé Gabriel, está acontecendo com o Pumita, aconteceu com o Léo, aconteceu com o Pitão e está acontecendo com vários outros atletos do Vasco, a gente espera que Dom Ramon, Ramon Angel Dias, o que já é uma marca do trabalho dele, inclusive, consiga recuperar o Jair. Um atleta que vem mal, um atleta que não desempenha e o torcedor vascaíno tenha a esperança de que, pegando o principal exemplo, assim como aconteceu com o Zé Gabriel, um atleta que nem sequer relacionado a ela, possa aparecer novamente entre os titulares e ser um grande nome. Lucas, qual seria a posição do Jair nesse time do Vasco? A do Prachéde. Jair entraria na posição do Prachéde. Zé Gabriel como primeiro volante e Jair atuando ali como segundo volante que consegue pisar na área com certa qualidade. E quem falou exatamente sobre Jair foi Ramon Rio Dias. Na entrevista coletiva após a vitória contra o Atlético Mineiro, o Ramon falou sobre o gol marcado pelo Jair e essa possível virada do atleta no elenco. Então, é claro, dê uma olhada aí nas palavras de Dom Ramon e fica a esperança, né? Fica a esperança para o torcedor vascaíno com relação a essa virada de chave do nosso Camisa 8. Para contarle, eu sou muito claro com todo o grupo, com todo o plantel, mais além do que havia passado anteriormente, mas temos que pensar no presente e no futuro. E a competência, a mi me gusta que o grupo tenha competência, e o tivemos preparado psicológicamente, mentalmente, porque incluso nas duas fechas anteriores tivemos um golpe e tivemos uma expulsão, e lhe explique que era um jogador importante para nós, que precisava treinar, precisava esse empuje, essas características e competir com o que estão jogando, porque todos querem jogar, todos são importantes neste equipe. E o entendiu, e está dando o máximo como o estão dando todos. Então, nós falamos, temos muito diálogo com os jogadores, muito diálogo, que compreendam que aqui não é um, se não somos um grupo de jogadores que necessitamos a todos para poder sair desta situação. Estou contento por ele e por tudo o demais. E aí, Vascaíno, você ainda acredita na virada de Jair? Acha que ele ainda pode surpreender com a camisa do Vasco da Gama? Um jogador aí que, de fato, o Vasco comprou, colocou certa esperança, mas, infelizmente, não engrenou? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Gente, é claro, fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta sexta-feira e já já estaremos de volta com o Fala Gigante, contando, é claro, sempre com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo e, como sempre falamos aqui, saudações, Vascaínas! e, como sempre falamos aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá!